Oi gente, tô começando mais um vlog aqui no canal e hoje é dia de CNB e eu tô aqui na Rosa Quintal Eu e as meninas ficam muito felizes gente, eu conheci muita gente legal e vou mostrar um pouquinho de tudo que vai acontecer aqui pra vocês Gente, eu tô aqui no stand da Asma e vocês não imaginam o produto que agora as meninas aqui aplicaram no meu rosto, vou mostrar pra vocês Parece que meu rosto ficou tipo assim, boneca real, sabe, vou mostrar pra vocês É esse aqui que dá um efeito mate, ficou maravilhoso, sério, tô apaixonada Gente, agora a gente tá aqui na Zanf e eu vou mostrar as coisinhas pra vocês, então a gente tá vendo mais linda Adivinha quem que eu encontrei aqui, a mais maravilhosa da minha vida Gente, vocês têm noção, essa mulher é maravilhosa, eu amo essa mulher, sou linda, muito fofa Pra vocês, é um bate-papo rápido, é uma pincelada, eu quero todo mundo em pé A gente vai falar em direito anidital, a gente também tem que pensar no multidisciplinar, a gente tem que pensar na construção da imagem que você tem perante os seus clientes, perante os seus leitores Quem aqui lembra bem, aliás as pessoas lembram bem, dessa época aqui, sabe qual o nome desse cara aqui, ó? Feature Phone Feature Phone é aquele que a gente digitava três vezes o número dois pra gente dar sempre A primeira de março, novamente faz um mês, né, como todo mundo que tá vivo E aí, a gente falou, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei, eu não sei, tem que fazer alguma coisa? E tem um problema, eu não posso fazer uma coisa menor do que já foi feito Teodoro Arrasou no top de flagrinho, vai descer, eu agradecendo volta com a família e com a Nina do lado Eu já tenho um caminho confortável Fabi e a Nina do lado Qual é o meu nicho? O que eu vou fazer? Será que eu tô no caminho certo, né? Eu acho que você passou por essa transição, né? Porque você tinha o Fabi na cozinha, né, brincando de Ana Maria Aí, de repente, no mal, no amor, né, e vamos embora, entendeu? Fala dessa transição um pouquinho e de se achar Olha, desde que eu comecei o canal, eu comecei muito assim, na brincadeira Então eu não tinha um foco específico A Nina desde sempre começou com beleza E eu comecei fazendo de tudo, literalmente explorando E fiquei explorando por um bom tempo Fui pra culinária, fiz moda, fiz beleza, fiz viagem, lifestyle, fiz um pouco de tudo Mas eu não sabia muito bem o que eu queria Há um tempo já que eu queria focar mais em lifestyle e viagens Mas eu escutava, assim, tipo, falando Não, tem que ficar em beleza, tem que ficar em beleza Então o certo é diferente pra cada um Então o que vai dar certo pra uma pessoa Não necessariamente vai dar certo pra outra Tem que ter a ver com você, com a sua personalidade É o que a gente falou O que você faz com amor e com excelência É o que vai te fazer crescer, é o que vai dar certo Então eu via que eu tava fazendo várias outras coisinhas Eu tava perdendo meu tempo com várias coisinhas Que eu não tava investindo amor e carinho naquilo Então eu não tava indo pra frente Então quando eu realmente achei esse foco Falei, é isso que eu vou fazer E começou a dar certo Olha quem tá aqui comigo Essa maravilhosa Oi gente Oi meninas lindas, maravilhosas Essa mulher é maravilhosa, gente Que mãe Que mulher, que empreendedora, que tudo Gente, amei com isso Gente, tá acabando Tô indo embora aqui desse sonho Desse paraíso E eu queria dizer pra vocês Nunca desistirem dos seus sonhos Porque pra mim Era realmente um sonho estar aqui E eu tô Tô aqui realizando esse sonho Tô aqui conhecendo blogueiras e conhecedoras Que eu sempre quis conhecer E fizemos muitas amizades E muitos networks E não desistam nem, sério Olha quem tá aqui comigo Essa maravilhosa Que já teve collab Você que é maravilhosa Que tá aqui no canal E gente Muito bom Ter perto da gente Pessoas que a gente conhece de longe Tem vontade de ter perto sempre Amei, sério Eu amei também Gente, acabei de chegar no apartamento Eu tô empaquetada É sério Com tudo que aconteceu hoje Então eu vou finalizar o vlog Vai ter muita foto lá no meu Instagram Então fica ligado que é Arroba Fala Carols Se tu ainda não curtiu esse vídeo Vai curtir e se inscreve aí no canal Beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau